Eu tive problemas em casa e optei em morar na rua. Isso, por que idade? Acredito que... rapaz... Eu sei que você não gosta muito, você fica tentando puxar da memória e às vezes você esquece, mas assim, por volta de 10 anos de idade... Como você sabe disso? Eu já vi várias entrevistas suas. Mas você sabe que o lance... Por volta de 10 anos, 11 anos, por aí... Eu vou te falar aqui, o lance, não, acho que uns 16... Ah, já mais, hein? Uma infância, vamos dizer, uma aborrecência, adolescência pesada, a ponto de dormir na rua, nas praças, mas assim, eu nunca me entreguei, porque por incrível que pareça, quando você está em situação de rua, aparecem muito poucas pessoas para te ajudar, para te tender a mão. O que aparece mais é pessoas chamando para o crime, para roubar, para... Para as drogas. Para as drogas, então... Eu sempre tive muito medo de me envolver com isso. Porque na minha cabeça, por mais que eu tive uma infância ruim, mas eu sempre coloquei na minha cabeça, eu nunca vou dar desgosto para os meus pais. Nunca, nunca. Então é assim até hoje, é assim até hoje, entendeu? Então, eu quero que as pessoas olhem para o Fernandinho e falem assim, mano, esse cara passou poucas e boas. Tem outra coisa que eu passei também, que eu comecei a falar há pouco tempo, foi ter sido abusado sexualmente. Isso para mim foi uma outra coisa muito terrível, que eu comecei a falar há pouco tempo. Mas para você ver como que é ser uma parada muito louca, que quando eu comecei a falar sobre isso, muitas pessoas me procuraram, em boxe, elas não queriam se expor, né? Que isso é algo que acontece muito. Mas em que situação? Não foi em casa? Foi em casa? Foi em... Não, foi na casa de parentes que aconteceu isso, entendeu? E é óbvio, é constrangedor você falar sobre isso, né? E naquela época, sendo criança ainda, pelo parente, você não sabe como é que inicia uma conversa, então dá sempre o medo. Então, acho que depois de... Acho que foi em 2017, quando eu falei isso a primeira vez, parece que eu tirei uma tonelada das minhas costas, porque até então eu vivia com um fantasma na cabeça de pensamentos de suicídio. Então, assim, muitas vezes as pessoas me viam rindo, mas não sabia que por dentro estava mal. Mas não que eu carregue isso, carregava comigo esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo é uma ferida. É uma ferida que é difícil você tirar, ter passado pela situação, ainda mais a situação do que eu passei, como é que aconteceu tudo, entendeu? Mas é isso. Página virada. Página virada.